Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, hoje eu tô aqui no Space Future Fight Galera, eu acho que vocês nunca viram algo parecido assim quando se fala de tíbia Um tíbia no espaço, tudo isso aqui foi feito na engine do tíbia, né? Vocês vão ver E cara, assim, não tem nada do tíbia Galera, quando eu digo que não tem nada do tíbia, eu quis me referir a não começar com um bonequinho lá, tá ligado? E você vai equipar os itens e vai sair e vai matar um lobinho e tal, eu quis dizer isso, tá ligado? Porque tem tudo do tíbia aí, né? Tá afim de fazer um joguinho como esse? Ou talvez no estilo desse aqui? O limite pra criação dos jogos vai ser apenas sua dedicação e criatividade, pois o aprendizado será do zero ao avançado Seja pra aprendizados, jogar com seus amigos, ou até mesmo faturar uma nota com essa engine Por menos de 60 reais você vai ter o treinamento completo Consultem o primeiro link da descrição e assistam a primeira ala gratuita Pelo que eu vi o vídeo de um carinha lá no YouTube, tá ligado? Inclusive ele tem um vídeo ensinando algumas coisas, eu não quis me prender a aprender nada Mas eu vou entrar, como eu faço qualquer outra sugestão de servidor aqui no canal E vou entrar e olhar as coisas do jogo, enfim, só isso Entrei, tô aqui, já é old client, tá galera? Vou deixar o site aí na descrição pra vocês verem Mano, é muito interessante, a gente vai descobrir tudo sozinho aqui Já quero dizer que se você curte esse tipo de conteúdo aqui de tíbia, já vai se inscrevendo no canal Que a gente traz isso aqui todos, não é todo dia, né? Mas sempre que a gente encontra uma novidade, a gente tá trazendo aqui pro canal O canal já tem mais de 800 vídeos, então é O canal é isso, se inscreva, deixa o like pra ajudar, obviamente, né? E não se esqueçam, galera, eu quero que vocês vejam o vídeo que tá no card aqui que eu vou deixar Deem uma olhadinha pra vocês verem o pacote aqui do canal Beleza? Então bora ao que interessa Que é esse tíbia aqui, muito doido Quando dá look aqui no boneco Aparece You are unicorn shards Shards, shards, shards Acho que é shards mesmo E tem aqui, killer, die, o tanto que morreu, o tanto que matou Tem uma backpack aqui, tipo, coisas do tíbia normal, né? Beleza, bora ignorar Space boots Space legs Space armor Space helmet Aí tem aqui o launcher inicial E vamos lá, galera Eu vi alguma coisa como se isso aqui fosse Ó, aperne as variants Eu sou shards, né? É como se fosse um teleporte, tá ligado ali Beleza, bora falar hi, eu acho, né? Olá, navegante Diga pronto E vá para a guerra Tá bom, vamos embora Pronto Ah, você quer ir pra guerra? Você não tem escolha Diga sim Pô, não tem escolha Eu vou fazer o quê? Mine share shards Que é isso, mano Bora dar hi também pra esse bicho Welcome, navegante I have been expected Minhas expectativas são grandes sobre você Obrigado, irmão Vamos embora, né? O que é que é isso aqui que eu nem cliquei? Escudo bolha 1 Protect all 2% Mano, que curioso esse servidor, velho Foge totalmente do que a gente tá acostumado, né, galera? Tem mobile, tá? Pra vocês aí que jogam mobile Eu vou deixar na descrição Vocês vão ver o site Criar a continha de vocês E vocês vão ver o mobile Eu vou apertar Ctrl N aqui, galera Olha, vou deixar só a nave Que viagem, mano Véi, os caras Não... Não... A criatividade no Tibia Realmente é sem limites, né, véi? Totalmente sem limites A criatividade pra o Tibiano Ó, aqui tem uns... Tá Esse bicho parece ser mais forte do que eu Tá, muito mais forte Muito mais forte Eu vou morrer, véi Vamos ver se eu morrer Eu perco o item, né? Eu espero que não perca Ah, Blasen Até level 80 Você estará protegido Tá Não é um bom lugar pra upar ali Aparentemente, né? Tô tranquilo Então com meus itens ainda aqui Bora procurar outro canto Aqui em cima Bora lá Ver o que é que é isso Eu sou um Shard, né? Pelo que eu vi É, eu sou um Shard Vamos lá Dar raio pra esse bicho aqui também Ah, olá navegante Para comprar novas armas Tá Caramba Que viagem, véi Aqui eu compro as armas Pra colocar aqui Eu acho, né? Pra mudar O... O tiro Tudo mais Mano Que viagem Ah, não quero agora Vamos embora Eu devia ter baixado Old Client Eu nem vi se tinha Old Client Na verdade Eu vi que tinha Mobile, né? Porque, tipo O meu mapa é muito bagunçado Aqui em cima, tá ligado? Então Pô, eu não sei muito bem Marcar as paradas aqui Não tem como, né? Eu ia marcar ali Que ali tem um marketing, né? Aí a gente já ia marcando Pra voltar lá de novo Depois Mas, mano Que doideira esse servidor, né? Vamos ver aqui no set Outfit O que aparece Nada Ele tirou o set Outfit Vai que apareceu esse bagulho Só de tíbia, né? Pô, eu vou dar uma girada aqui Eu vou procurar, né? Um lugar pra upar Sei lá Se tem como Acho que tem como Pá, sim Ver como é que funciona O loot aqui do servidor E tudo mais Eu vou dar uma geral Galera Eu entrei aqui, ó No lugar abaixo, tá ligado? E tem uns trainers, mano Eu não sei Como que funciona, tá ligado? Exatamente Esses trainers Mas Se atacar Com a arminha Ah, o aparentemente Os trainers É pra vocês treinar A defesa Se eu atacar Sem arminha Dá pra treinar First Beleza, beleza Bem demorado O up aqui Provavelmente vai ser bem difícil Isso aqui eu encontrei, galera Aqui, ó Um teleporte Aqui na parte Inferior Esquerda Tá? Ah, negando atrás Pra comprar Naves Pô, velho Tem muita coisa Pra comprar Pra farmar aqui Naves hunters Usam esse tipo de núcleo Ah, crusader shards Mano Que viagem Velho Eu tô dando uma explorada aqui Procurando onde upar, né Obviamente Ainda não sei nada Desse servidor Aí a gente ainda tá Naquela fase Que não entende nada Ah, acabei que eu achei Um bicho mais forte Do que aquele anterior Forte pra um caceta Olha isso, mano Vou morrer de novo É, eu morri de novo Agora bora procurar Um bicho adequado Pro meu level Porque tá meio difícil Mas eu vou achar Galera, acho que agora Vai dar pra matar esse daqui Não sei, né, velho Não sei Tá vindo muitos, velho Eu não sei se tem como Realar aqui Mas esse aqui Só andei um pouco Pra esquerda E encontrei eles, tá ligado Da base Você anda pra esquerda Que você encontra esses daqui Ele tem uma distância Pra atacar Eu não queria tomar dano, né Vamos ver se vai O pá de level Eu tô level 1 aqui também, né Depois eu acho que vai Melhorando as coisas É um joguinho assim Desafiador, né Você tem que Ficar correndo das Naves É um pouco difícil A visualização Aqui com o tempo Eles vão melhorando Isso daqui Porque tá muito black Tá ligado O bagulho aqui Muito escurão E pá Mas, cara O projeto é interessante Tá ligado No mínimo interessante Algo que Mano, quem imaginar Um tibia de nave Um tibia de nave Qual o sentido, né Qual a lógica Enfim Principalmente pra quem joga Tipo tibia raiz Pra quem joga DBO Pra quem joga NTO Porque tibia o que for Acho que ninguém Cogitava um tibia de nave Porque quando eu vi isso daqui Eu falei Não, eu vou gravar isso Eu vou simplesmente Entrar Tá online aí O negócio Eu quero gravar E tipo Interessante, tá ligado É bem interessante mesmo Eu quero ver Porque tu imagina Uma batalha de nave Aqui, velho Termina sendo uma coisa Divertida, tá ligado Mano, tibia Tibia é um bagulho Inovador Dá pra você fazer De tudo Dentro de um tibia, né Que engine fantástica Vamos embora Aqui Que nos aguarda Nesse mundo de tibia Eu vou dar uma geral Aqui, galera Vou dar uma upadinha E é isso E bora ver o que dá Galera, eu tô aqui No level 5 Eu percebi Que todo bicho Ele vai dropando Alguns itens E tudo mais Por exemplo Eu dropei Essa placa de armadura Aqui E o item usado Para upgrade de nave Tá ligado Então, cara Sinceramente Vocês querem explorar Um joguinho Vocês querem matar Tempo aí Explorando um joguinho Farmando e tudo mais É interessante Vocês entrarem Aqui no servidor Custa nada, né Grátis Aí vocês entram Dão um Confere Vem uma parada Diferente Eu tô com essas Moedas aqui Ah, eu pensei Que ia formar uma dessas Eu sou desacostumado Com o tibia Então vão perdoando Tibia no caso Raizão, né Tem alguns comandos Que aparecem aqui No servidor Tudo mais Eu vou até dar Um high aqui De novo Eu vou ver Se dá pra me comprar Algum desses Bagui aqui Pra ver se muda O Ah Você não tem 50 placas Ah Placas é É isso aqui, mano Ó Placa de armadura Ela é a moeda Do jogo Pra você comprar Esses itens aqui Tá ligado A moeda do jogo Não é Esta Ah Interessante Eu não sei se essa Serve pra alguma coisa Provavelmente sim Deixa eu ver se dá pra tacar no chão Tranquilo Pode tacar aqui A galera Você taca no meio do espaço A galera pega Mas tudo bem Vai estar na descrição Do vídeo Se vocês quiserem baixar E testar o jogo E é isso Tem 9 players online Pelo que eu vi Tá ligado Dei uma testada Galera Eu quero ver Quais as próximas etapas Dos Tibias Que vem por aí Então não se esquece De se inscrever Aqui no canal Não se esqueça Porque vocês vão ter Sempre esse tipo de conteúdo Aqui Mesmo no jogo Vocês vão estar assistindo Fechou Tamo junto